E aí Ó Essa é ela desidratada, tá? É a atleta sua? Não E você acreditou que é natural? Eu tinha um evento chamado Aspera FC Que eu fiz 59 edições Fiz no Brasil todo E fiz exterior também E tinha um evento chamado N1 Que era um evento de Muay Thai Que é um evento que paga melhor no Brasil Muay Thai É nacional, é evento nacional E a gente uniu forças agora Fizemos uma fusão Mês passado não se chama fusão Primeiro evento Nosso, depois dessa fusão, vai ser agora 18 de maio E de junho em diante vai começar um GP De Muay Thai que vai pagar 100 mil reais pro campeão Porra E um de MMA que vai pagar 50 mil Quantas lutas no GP? Quatro lutas Mesma noite? Não Tá bom O K1 era a mesma noite Era a mesma Era três lutas, né? O UFC também, no começo era na... Três lutas também O K1 era foda, hein? Saiu muito cara bom no K1, né? Caralho O K1 era maneiro pra caralho O K1 era o evento mais casca que tinha, né, mano? Aí, o Aspera aí Aspera N1 Ó 18 de maio Já saiu um cara desse evento aí Do seu evento pro UFC e tal? Porra, uma caralhada Uma caralhada É, a Marina Rodrigues hoje Que brilha no UFC Saiu do Aspera E o feminino é legal de acompanhar, cara? É maneiro pra caralho Porque o futebol feminino é triste, né? O MMA é maneiro pra caralho Eu lembro da Ronda lá, né? Ronda Não, Ronda É Qual o nome da mulher lá, pô? É, a Ronda Rousey Isso A menina era casca Deitou muita gente Depois também Não ganhou mais, né? Cara É que assim O MMA, ele tava O feminino, ele tava Tecnicamente muito atrás do masculino Uhum Então a Ronda, ela veio Como uma atleta que já tinha Um background muito forte no judô Competitiva pra caralho E Pô, veio pegando todas as meninas Só que começaram a entrar outras meninas Com histórico de competitividade também Em outras áreas Uhum E o MMA feminino evoluiu muito tecnicamente Uns anos pra cá Então ela perdeu aquela hegemonia dela A brasileira que tá dominando Tem uma brasileira agora, tem? Pô, a gente tem uma americana agora A Kayla Harrison Que é uma encrenca Colossal Essa aí Essa aí vai seguir batendo todo mundo Muito tempo Sabe, essa americana é uma desgraça A indigência Kayla Harrison Estreou no UFC Agora ela bateu em todo mundo Pergunta de De legal, mano Tô aqui de legal Essa menina É sininho Meu irmão É Pô, campeão olímpica É foda É outro nível, né? Atleta olímpica é outro nível Ah, sim É outro nível Outro nível de entrega Outro Aí pega essas meninas Doutrina também, né, mano? Doutrina Uma carcaça da mulher Tu vai duvidar que ela não usa nada A genética É porque Atleta olímpico Atleta olímpico Aí, ó Essa narigudinha mesmo Vê uma foto da carcaça dela aí Por favor Quer ver? Olha o braço dela Aqui, mano Careta, tá? Aí Ó Essa é ela desidratada, tá? É Ela é atleta sua? Não Porra, quem me dera E você acreditou que é natural? Mas essa aí é Porque essa aí era Atleta olímpica, pô É, ligadeira Atleta olímpica, compadre Ela é a maior do mundo hoje Essa é a maior do mundo Aí Ah O que você acha, Bezinho? Seu detector de De dope, hein? Aqui, ó A pergunta A usada testou Qual que você O que você acha, Bezinho? Essa é uma encrenca Essa é uma Ela tá bem volumosa Essa foto Ah, já conheço Passou um negocinho aí já, viu? Tem que ver o O pintinho, né? Se tem, né? Só o pintinho Nesse caso Na dúvida Tem que ver se o hambúrguer Mota o pão Na dúvida Só isso pra dizer isso Eu acho que ele não precisa De nenhum exame De dope É só ver se o hambúrguer Só ver o hambúrguer, maluco Só ver o hambúrguer Maior que o pão Tu já sabe Não tem caô Meu irmão Isso é uma encrenca Essa mulher é uma encrenca Ela trocando aí O sparring É capaz dela bater Nós três ao mesmo tempo Com o pai Uma mão só Some fighting Uma mão só Uma mão só Ela troSI họpe Mata Uma mão só Que ella a casita Não tem caô É understanding